Salve galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo pra vocês e galera aqui no vídeo de hoje que não tem uma notícia muito legal pra vocês, tá? Mas a gente vai falar sobre isso porque é uma situação bem chata que vem acontecendo aí no YouTube. E cara, sinceramente o YouTube não toma nenhuma tratativa e parece que agora virou moda, tá ligado? Canal Grande Tomar Strike. Cara, eu acho isso muito injusto, tá? É como o Games Edu já falou na semana passada aí, se eu não me engano uma semana ou duas atrás aí, cadê o Fair Use, mano? Cadê o Fair Use, tá ligado? Se vocês não sabem ainda, galera, o canal do Vinícius 13, que é um jogador de Minecraft e tal, ele é um cara que tem um canal um pouco diferenciado da maioria dos que jogam Minecraft, tá? Bom galera, ele é um gamer aí de Minecraft, onde ele traz aí tipo, situações no Minecraft automatizadas, tá? Ele faz mundos, casas, enfim. Mais ou menos assim, explicando por cima, só pra vocês terem uma prévia aí, ele basicamente ali, ele cria uma casa, ele, vamos supor, ele pode criar, ele cria uma máquina ali que faz um peixe que dropa alguma coisa, tá ligado? E de maneira automática, ele consegue fazer esses pensamentos dentro do Minecraft, tá ligado? E é muito difícil fazer isso, cara, acredite, é muito difícil, tá? Basicamente o canal dele levou um Strike aí, galera, e eu achei isso muito injusto, tá? O canal dele tá com basicamente 5 milhões aí de assinantes, né? 5 milhões de pessoas inscritas no canal dele. E ele tomou, na verdade, 2 Strikes seguidos, cara. E como a gente já sabe, a política do YouTube, ele não tolera, né, mano? 3 Strikes, seu canal é deletado a partir de 7 dias, né? Bom, cara, eu acho isso muito injusto, tá? Porque o que que aconteceu que ele acabou tomando esses Strikes aí? Cara, lá nos primórdios lá, cara, vários anos atrás, 2016, 2015, por aí, você tinha a lei do Fair Use, tá? O uso consciente de conteúdo, tá? Onde você podia usar o conteúdo do seu parceiro ali, ou gravadora, enfim, várias coisas você podia fazer. Mas depois de um tempo, o YouTube ali, a partir de 2018, se eu não me engano, ele pegou e atualizou as políticas dele, tá? Onde você não tinha mais o direito de utilizar nenhum segundo de um conteúdo com royalties, né? Que são conteúdos com direitos autorais aí. São, por exemplo, músicas, filmes, entre outras coisas, tá? E também tem algumas coisas aí que acontecem no meio de criações únicas, né? Criações da pessoa. Mas daí já é uma outra situação, tá? Mas também se enquadra nisso, só que é um outro tipo de critério, né? Vamos se dizer assim. Bom, galera, e ele utilizou um meme, na verdade, uma música de um meme, cara, que foi muito famoso, tá ligado? Que é esse meme que tá rolando aí pra vocês. Esse meme aí, quando ele explodiu na gringa, ele foi um meme muito famoso, tá? E só que no Brasil, ele foi num contexto distorcido, tá? Aqui no Brasil, ele se usa esse meme pra dizer, tipo, Nossa! Toma! Tipo, your face na sua cara, entendeu? Tipo, fazer uma menção assim, tá ligado? E, cara, ficou muito popular isso aqui no Brasil, né, cara? Porque meme no Brasil é foda, né? Os caras curtem demais e todo mundo gosta. E, cara, ficou muito popular e muita gente utilizava desse meme aí, tá ligado? Só que, cara, ninguém imaginava que em 2016 e esse meme hoje ia dar pior, tá ligado? Por quê? Por que que eu tô falando isso pra vocês, galera? Esse meme, ele leva uma música do Lil Jon, tá? É um rapper, né? Na verdade, um rapper americano aí. E a música se chama Turn Down For What, tá, galera? Basicamente, esse é o nome dessa música. Eu não vou reproduzir ela aqui pra vocês, senão eu também vou acabar se ferrando, tá? Mas, se você quiser procurar sobre essa música, é isso, tá? E o meme é o que já passou aí pra vocês, tá, galera? E, basicamente, cara, o Vinícius 3 aí tá com... Tá com medo, tá ligado? Tá com medo porque, velho, ele pode a qualquer momento aí perder o canal dele, tá? E eu acho isso muito injusto. Eu acho isso muito foda, cara. Eu acho isso muito chato mesmo, tá? Porque, imagina, um canal da proporção dele ali acabar perdendo, cara, pô. Por uma coisa mínima, uma coisa lá de 2016, onde a política mudou em 2018, cara. O Cossiello, uma vez, ele falou isso daí e é bem a realidade, cara. Pô. E, mano, realmente, como pode isso acontecer, cara? Não tem sentido. O negócio que foi criado a partir de 2018 valer pra antes de 2018, entendeu? E o YouTube tá nem aí, mano. O YouTube vai lá e fala, ó, deu strike, filho? Se vira, se vira, tenta negociar aí, se vira. Se você não conseguir, levou três strikes, deletado o seu canal a partir de sete dias. O YouTube não dá moral, cara. Não dá moral mesmo. Eu acho isso uma tremenda sacanagem com o criador de conteúdo, tá? Eu digo isso, cara, que ele não dá moral, sabe por quê? Porque o Games Edu com 10 milhões de inscritos, um cara que faz em torno de um milhão de views por vídeo, cara. Não teve moral com o YouTube, mano. Nem o YouTube, tipo, não quis dar, é... Pós pro cara, entendeu? Não quis dar nem espaço pro cara poder falar, cara. Ele tinha que se resolver com o Argentino Grosso lá, que também tava sendo complicado ali a situação entre os dois ali pra poder resolver, né? O cara não queria retirar o strike dele. E, cara, isso tá virando modinha, tá ligado? Tipo, porra, esses tempos foi o Rato Borrachudo, agora foi o Games Edu. Teve mais YouTuber, na real, mas, tipo, os caras que eu acompanho, né? Rato Borrachudo, agora Games Edu. E agora aconteceu com o Vinícius 13 também, cara. Eu acho isso uma tremenda sacanagem. Então, YouTube, vamos dar uma preza, vamos dar uma atenção aí pros criadores de conteúdo aí, cara. E mudar um pouco dessa política aí de como o cara vai dar um strike, tá? Basicamente, galera, essa música do Lil Jon aí foi provavelmente aí dado strike pela gravadora, tá? Eu não sei o nome da gravadora que gravou a música dele. Mas, provavelmente foi a gravadora aí que acabou dando strike aí no Vinícius 13, né, cara? Se eu tiver mais informações, eu vou trazer aí posteriormente pra vocês. E, cara, eu vou deixar aqui, ó, no comentário fixado aí, o link do novo canal do Vinícius 13. Vamos dar essa força pra ele, vamos dar essa moral pra ele lá, cara. Porque se caso ele perder esse canal dele aí, pelo menos ele consegue se reerguer com um outro, né? Esperamos que resolva da melhor forma e tomara que o cara não tome nenhum strike a mais, né, cara? Dê os 90 dias e saia esses strikes aí. Por quê, mano? Porque se ele tomar, já era, né, cara? E como que ele tem, tipo, vídeos longos demais, entendeu? Cheios de memes, cara, a chance disso acontecer é muito grande, tá? Ele utilizou esse meme, cara, lá quando ele fez um meme lá do Venom, tá ligado? Foi onde ele utilizou isso daí e acabou dando merda, tá ligado? Mas, enfim, né, galera? É isso daí o vídeo de hoje, então. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo o que você acha também, se puder lá dar aquela força. Comenta aí também se você pôde ajudar o cara, foi lá e ajudou o cara. E compartilha com geral aí pra esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? Pra gente poder ajudar o cara de alguma maneira, né, cara? Porque, pô, o cara, se ele perder o canal, mano, ele não vai conseguir nem falar com ninguém, tá ligado? Então, só a maneira dele poder se... é... Justificar não, né? Mas poder falar ali vai ser através desse novo canal aí que ele tá fazendo, tá? O canal tá passando aí na tela pra vocês, mas também tem aí no comentário fixado o link do canal dele. Beleza, galera? Então, se você gostou, deixa o like, compartilha, comenta e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para todos pra receber mais conteúdos aí diariamente, beleza? É nóis, então valeu, falou e fui!